A mobilização começou em frente à Assembleia Legislativa. Dezenas de trabalhadores de corretoras de crédito protestam contra o projeto do governo do Estado que permite apenas ao Banco do Brasil conceder empréstimos consignados, ou seja, com desconto em folha, aos servidores públicos. O servidor não tem como analisar se ele está realmente obtendo a melhor taxa, porque o Banco do Brasil se comprometeu até a melhor taxa. Mas se não tem uma concorrência, tem como você comparar o que é melhor, se ela realmente é a melhor. Já dentro do plenário, os manifestantes receberam o apoio dos parlamentares. Com a medida, o sindicato da categoria estima que 1.200 dos 3 mil funcionários de corretoras no Estado sejam demitidos. Algumas empresas da capital já começaram a dispensar os trabalhadores esta semana. Já começou as demissões a partir de ontem, já teve financeiros que já entrou em acordo com funcionários e já estão dispensando. Alguns empresários, já analisando as consequências da diminuição da produção, diminuição das comissões a serem recebidas, já começaram a efetivar demissões. Deputado da bancada de oposição, Paulo Duarte, criticou a medida, que estabelece um monopólio em detrimento da livre concorrência no mercado. E por causa disso, está na justiça. Hoje está uma briga na justiça, o STJ revogou a liminar que o tribunal tenha concedido em benefício das instituições que fazem empréstimos com assignados. Então o objetivo desse movimento aqui é sensibilizar o governo a revogar o decreto publicado neste ano, num sábado de carnaval, que deu o monopólio dos empréstimos com assignados para o Banco do Brasil. O líder do governo na Casa de Lei se comprometeu em levar a reivindicação dos manifestantes para a mesa de reunião do governador André Puccinelli. Eu tenho agendado com ele uma audiência amanhã, no dia 18, especificamente. Nós esperamos que amanhã ainda podemos levar essa reivindicação ao governador. Enquanto a medida não for revogada, os corretores de crédito prometem continuar pressionando o governo com manifestações. Hoje em dia não existe mais esse negócio de monopólio, vai deixar um banco só e pronto, acabou. Então isso é a medida que a gente está pedindo. Porque a gente não está pedindo um favor, a gente está pedindo o direito de trabalhar. Porque fechando os outros bancos, acabando aqui no estado, o que vai acontecer? Só a demissão mesmo e o pessoal vai migrar para os outros estados. Nós só queremos trabalhar direito e igualdade com o Banco do Brasil, trabalhar igualmente nas nossas empresas com nossos funcionários.